Na primeira reunião ordinária do ano realizada pela Comissão de Economia, os deputados aprovaram seis requerimentos de convite a representantes do poder público e do setor empresarial para participação nas próximas reuniões do colegiado. Um dos requerimentos de autoria do presidente da comissão, deputado Jair Mioto, e da deputada Ada De Luca, convida o representante do grupo de trabalho montado pelo Ministério das Minas e Energia em dezembro do ano passado para avaliar as atividades de geração termoelétrica a carvão mineral e de mineração de carvão em Santa Catarina. E também o presidente da empresa Endi, administradora do complexo Jorge Lacerda em Capivari de Baixo. A intenção é atualizar os parlamentares sobre o processo de desativação do complexo anunciado no final de 2020. Outro requerimento convida o presidente do Sapiens Park, Daniel Leipnitz, para falar sobre os projetos e o plano de gestão do maior centro empresarial e de inovação do Estado. A comissão aprovou também outros quatro requerimentos de autoria do presidente. Um deles convida o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, para atualizar os deputados sobre a situação da indústria catarinense diante da pandemia de Covid-19. Outro requerimento convida o presidente da FEComércio, Bruno Breitalp, para falar sobre as consequências da pandemia para o comércio no Estado. Um terceiro requerimento do deputado Mioto convida o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Bulligon. A intenção é saber como anda o setor de economia, ciência, tecnologia e inovação em Santa Catarina. Por último, a comissão aprovou o requerimento do deputado Mioto, que convida o presidente da EletroSul, Gilberto Odilon Eggers, para falar sobre o processo de privatização da Eletrobras. Os seis encontros ainda não têm data definida. O deputado Jair Mioto encerrou a reunião com o posicionamento dele sobre a preocupação do setor empresarial de Santa Catarina quanto a um possível decreto governamental de fechamento do setor produtivo para conter a propagação do coronavírus no Estado. Estamos recebendo muitas ligações de setores do comércio, prestação de serviços preocupados com possibilidade de lockdown a partir de semana que vem. E como presidente da comissão, sempre tenho posicionado pelo equilíbrio para que esses setores que são muito importantes para a economia possam continuar com todo o regramento, com um número limitado, mas com todos os protocolos. Legenda Adriana Zanotto